Parei pra escrever sobre você Ouço o que de mim saiu ao pensar Percebe como o meu coração te vê Garota, a mais bela entre as belas A número um Quero você, é só você Apenas você e eu Quero você, linda menina Confesso que eu virei seu fã Virei seu fã, sem perceber Autografou meu coração Montei fã clube com teu nome e paixão Virei seu fã, sem perceber Autografou meu coração Montei fã clube com teu nome e paixão Adoro matar tempo com você Mas só bons amigos Já não consigo ser Deixa eu te mostrar a verdade Que o meu coração te ama e é real Cada verso que canto Quero você, é só você Tô parado na tua Tô parado na tua Virei seu fã, sem perceber Autografou meu coração Montei fã clube com teu nome e paixão Estrela da minha canção Teu palco é meu coração A única que brilha aqui Garota, sou louco por ti Sou teu fã, sou teu fã Sou teu fã, baby DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aí E aí E aí E aí